Olá, cresceu o número de transexuais e travestis que vão usar o nome social na próxima edição do Enem. O aumento foi de 46% em relação à edição do ano passado. O nome social é aquele pelo qual a pessoa gosta de ser chamada, pelo qual ela se identifica na sua identidade de gênero. E nós vamos conversar agora com a Gabriela Scully, que é uma dessas pessoas que vai usar o nome social nessa edição do Enem. Gabriela, como é que você avalia essa possibilidade de poder fazer o exame usando o nome pelo qual você se identifica? É muito mais confortável do que você chega lá e a pessoa te chama pelo nome de registro. É muito mais gratificante porque você pode ser chamada por esse nome sem ter que antes mudar tudo nos documentos no cartório de registro, que é uma ação. Ela é cara se você for em advogado particular, se você for na defensoria pública, ela vai levar um ano e meio, dois anos na média. E até lá você vai perder quantos Enem. E como é que foi o processo para fazer essa inscrição? Foi difícil? Não. Primeiro, assim, você vai lá na área do aluno ou do candidato, eu esqueci o termo. Primeiro você faz a inscrição normal, com o nome de registro. Aí depois, depois que terminam as inscrições, eles abrem um período de oito dias úteis. Aí você vai em atendimento pelo nome social, você vai imprimir um formulário, você vai preencher ele, depois você vai escanear e enviar de volta o formulário com uma foto sua atual para identificação. Ok, Gabriela, obrigada pela sua entrevista. A Gabriela está fazendo o Enem para conseguir o diploma do segundo grau e também tentar uma vaga numa universidade pública ou com bolsa numa universidade particular.